Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Muito bem pessoal, vamos fazer agora o mapeamento da nossa imagem Então qual é o objetivo aqui desta aula? Se você for ver aqui a imagem toda é um link Em qualquer local que eu clique, observa bem aqui embaixo Que o link é o mesmo E em qualquer local que eu clicar, vai ser o mesmo link Só que agora eu não quero mais assim Eu tenho uma imagem E aqui são vários cursos CSS, JavaScript, são vários cursos Por exemplo, para a venda até a gravação desse curso Eu tenho o CSS, o Logica com PHP, o PHP e o MySQL Esse jQuery JavaScript ainda não tenho E o HTML é o que eu estou gravando Então o que eu quero fazer? Eu quero clicar bem aqui Quando o usuário passar o mouse aqui Eu quero que aqui se torne um link Mas ao clicar aqui Que ele não venha para criando um site completo Que foi o link que a gente fez Que ele venha para o curso de CSS Vamos fazer isso? Então como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer é mapear a minha imagem Eu vou pegar essa imagem aqui E eu vou abrir no... Você pode abrir isso aí em qualquer editor Eu vou abrir aqui no... No mais simples que tem No Notepad, no Paint No Paint Eu quero que você olhe para cá Bem aqui assim Quando eu... Aliás, aqui Quando eu estou passando aqui o mouse Observa que todas as coordenadas do mouse Elas estão sendo modificadas Está vendo? Então o que eu vou fazer aqui? Por enquanto eu vou deixar quieto bem aqui Agora vamos voltar para o nosso curso Então eu vou tirar este link Vou tirar o link Está aqui, tirei Vou dar uma quebra bem aqui Só para... Porque está muito grande E aqui é o seguinte Eu vou ter que criar Aqui um mapa Certo? Como é que eu crio um mapa? Eu preciso criar E aqui nós vamos aprender duas tags Nós vamos aprender a tag map E nós vamos aprender Certo? Se eu só colocar aqui map Que vai definir Define o mapa Da imagem E vamos também aprender A tag area Certo? Que a tag area Ela é uma tag Que vai A tag area Vai definir Definir A área A área Dentro De uma Imagem Mapa Certo? São as duas tags Que a gente vai aprender E eu vou apagar isso aqui Que não tem necessidade mais Certo? Olha aí Então vou criar Primeiramente um mapa Preciso criar um mapa Como é que eu crio esse mapa? Eu vou usar Use map Não Aqui eu não estou criando o mapa Eu estou dizendo para ele usar O mapa Qual é o mapa Que eu vou usar? Vou colocar aqui Vou criar um mapa Chamada de curso Certo? Dentro da minha imagem Do meu IMG Eu estou dizendo para ele usar O mapa Que eu vou chamar de curso Agora eu vou criar esse mapa Não precisa ser necessariamente Após A imagem Pode estar lá embaixo Não tem problema não Então eu Como é que eu crio o mapa? Palavra map Name Igual E aí você coloca o mapa Qual é o mapa que eu quero? Eu chamei de curso Pronto Aí eu fecho E aqui também Eu fecho Bem Com isso Eu vou criar O meu mapa Agora eu vou criar As áreas Dentro daquele mapa As áreas que são clicáveis As áreas que vão servir para mim Como link Então como é que eu crio uma área? Eu coloco Área Shape O shape vai me dar Certo? O tipo Que eu quero Pode ser Um retângulo Pode ser Redondo Você que escolhe No caso aqui é um retângulo Então eu coloco Rect E aqui eu vou colocar As coordenadas Cordes Certo? Quais são essas coordenadas? X1 Y1 X2 Y2 São as coordenadas Que eu vou passar Onde que eu pego Essas coordenadas? Aí a gente volta Para cá Certo? Então eu quero pegar Essa região aqui Deixa eu botar aqui uma coisa Eu quero pegar Esta região aqui É isso que eu quero? Então eu vou fazer Um mapa Desse tamanho aqui Certo? Como é que eu faço? Coloquei o cursor Bem aqui Veja que Aqui embaixo Não dá para eu apontar Senão eu vou perder Está me dizendo Que está 200 por 33 Eu estou anotando aqui 200 por 33 Bem aqui Estava dando isso Então aqui vai ser o começo O X1 Y1 E aqui Eu quero que fique até aqui Está dando o que? 328 328 Por 254 Estou anotando aqui Para não esquecer Ok? Aí eu vou Volto aqui E coloco As minhas coordenadas 200 Aliás 200 Por 33 E o outro é quanto? 328 Por 254 Pronto Coloquei aqui As minhas coordenadas Agora Eu vou colocar O link HF Então Essa imagem aqui Ela vai abrir o curso de que? De CSS Deixa eu atualizar aqui Ela vai abrir o curso de CSS Deixa eu ver aqui no MJ Eu estou rapidinho E Abrir aqui o curso de CSS Pegar o link dele Né? Está aqui CSS É isso Vou copiar Está lento Copiei aqui o link E vou jogar aqui dentro Espero que você esteja gostando Desse vídeo Que ele esteja sendo útil Para você Se estiver gostando Não esquece de deixar O teu like Aí no vídeo Inscreva-se aqui no canal Ao se inscrever Você recebe aviso Sempre que um novo vídeo É publicado E se tiver dúvidas Comentários Críticas Sugestões E por que não elogios Por gentileza Use o campo Comentários Abaixo do vídeo Legal? Então vamos continuar Com a nossa lição Ok? E aqui eu vou colocar o alt Alt Curso de CSS E está aí pessoal Está feito Então o primeiro já está feito Vamos fazer o segundo? Área Shape Igual O segundo também é rect São todos os retângulos E vou pegar a coordenada Cords Igual Agora O que eu vou fazer? Eu vou novamente lá Vamos pegar aqui Curso Vamos pegar o curso De lógica De programação Com PHP Começa bem aqui 600 Deixa eu anotar aqui 602 602 27 Termina bem aqui 746 Por 250 Então vamos lá Quanto é que é? 602 0,27 0,746 0,250 O HF Igual Vamos buscar aqui o link Qual é o link aí? Lógica com PHP Então vamos pegar o link Parece que já tem bem aqui Lógica Está aqui Vou logo copiar aqui o link Logo aqui Copiar endereço de link Já jogo aqui Certo? E o alt Lógica com PHP E aí eu fecho A tag Poderia fazer mais Mas aí já Já deu para você entender O que a gente quer fazer Vamos salvar Vamos atualizar Aqui agora O nosso A nossa imagem Pessoal Eu estou passando o mouse Veja Isso aqui não é link Mas na hora que eu chego aqui Opa Agora já se transformou em link Se eu passar para cá Não é link Mas quando eu chego aqui Já é link Então olha só Bem aqui Aqui Deu errado Peguei demais Não era para estar não Era para ficar só até aqui Acho que Peguei muito aqui Mas tudo bem Vocês entenderam né? Se eu clicar aqui Estou clicando Não acontece nada Se eu clicar aqui Não acontece nada Aqui não acontece nada Aqui Não acontece nada Mas bem que acontece Porque eu mapeei errado E aqui também não Vamos mapear correto Vamos fazer a coisa correta Aqui eu botei 610 por 27 Correto E aqui tinha que acabar com Tá certo né? 742 Tá certo Eu botei 46 Vou botar aqui 42 40 né? Tá dando muito Só apenas um Então clicando aqui ó Ó O curso de CSS Tá vendo? Clicando aqui ó O curso de lógica Com PHP O que nós fizemos? Nós mapeamos A nossa imagem Então isso aí É um recurso Muito show de bola Que a gente pode fazer Com o HTML Então na próxima aula A gente continua O nosso curso Vimos então nessa aula 3 Noves tags A tag Map Área E a IMG Muito obrigado Por terem assistido A lição Até o final Lembrando que essa lição Foi cedida Gentilmente pelo colega Jailto Com quem eu tenho Uma parceria De mais de 10 anos Para a revenda Dos cursos De programação Do colega Jailto Lembro também Que esta lição Faz parte Da nossa formação Completa em Javascript Que é uma formação Completa em back-end Para web Porque ele aborda HTML HTML5 CSS CS3 E Javascript Tem muitos exercícios Muitos exemplos práticos É uma formação Bem completa E bem atualizada Você tem acesso Vitalício Suporte a dúvidas E concluindo Todo o conteúdo Do curso Direito a certificado De participação Sem dúvidas É o curso Mais completo E prático De Javascript Que você vai encontrar No mercado E aí você pode pensar Poxa Um curso completo Com 263 de aulas Mais de 20 horas De conteúdo Mais exercícios Práticos De revisão Deve custar Bastante caro E aí você vai Surpreender Eu preparei Para você Que me acompanha Aqui no canal No Youtube E somente Através Deste endereço Aqui Uma promoção Que beira O inacreditável Tenho certeza Que você não vai acreditar O valor Tão reduzido Tão legal Que vai estar Nesse endereço Mas aproveito Que é por pouco tempo E são somente Para os 100 primeiros Então se você Acessar esse endereço E o botão De inscrição Estiver ativo É porque ainda Tem vagas No valor promocional Tá legal? Aguardo vocês Lá dentro Do ambiente Do curso Tenho certeza Que vocês vão Aprender muito E numa área Cada vez mais Promissora Onde faltam profissionais Que realmente Dominam Javascript HTML5 E CSS3 Inscreva-se Aqui no canal Tem um botão Inscrever-se Vermelho Fazendo a inscrição Vocês vão ser avisados Em primeira mão Sempre que um novo vídeo For publicado Se vocês tiverem dúvidas Tá dando erro Em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas Sugestões E por que não Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui Abaixo do vídeo E me ajudem A divulgar esse conteúdo Desta série De vídeo aulas Passando o endereço Do vídeo Para os seus amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas redes sociais Quanto mais vocês Compartilham Quanto mais acesso Mais lições Eu trago Para compartilhar Aqui com vocês Tá legal? Um excelente estudo A todos E muito Muito obrigado Mesmo por terem Acompanhado Esta lição Até o final E até a nossa Próxima lição